Olá a todos, eu sou o Gabriel Snack, eu sou repórter aqui da UFPR TV. Como vocês podem ver, eu falo diretamente aqui de casa, né? Acho que nem é preciso dizer o quanto esse tipo de rotina, de cenário, vai ser cada vez mais habitual nas nossas vidas, né? E essa reportagem de hoje, ela começa bem aqui. Vocês, por acaso, já imaginaram a possibilidade de fazer exercícios e atividades físicas regulares dentro de casa? Pois é, a professora Tatiana Sviesk, lá do Departamento de Educação Física da UFPR, vai nos mostrar um desafio que ela criou no Instagram e de como é possível se movimentar sem sair de casa, hein? Invariavelmente, em maior ou menor grau, as pessoas têm readaptado as suas rotinas, né? Há uma mudança no estilo de vida, onde as atividades cotidianas necessitam ser adaptadas para o ambiente doméstico. Pensando nisso, principalmente, inicialmente pensando nos atletas, né? Por conta da interrupção de uma rotina de treinamento, eu lancei em meu Instagram um desafio. A quarentena ativa, né? Era conscientizar as pessoas duplamente. Em primeiro lugar, que essas pessoas ficassem em casa, cumprissem o isolamento social, pensando, né, enquanto cidadãos que querem o bem comum e, ao mesmo tempo, para que essas pessoas permanecessem ativas, né? Então, partiu de uma motivação pessoal, por conta da minha condição de atleta, né? Pensando nos meus colegas atletas. Passou por uma ideia de contribuição do profissional de educação física nesse cenário de mudança no estilo de vida das pessoas. E, por fim, né, veio também como uma proposta para mobilizar as pessoas, de maneira geral, para que elas possam pensar na sua saúde, mesmo nesse contexto de quarentena. E agora, professora Tatiana, para alguém que já está acostumado a exercícios físicos, como é que esse ambiente de casa pode ajudar a gente se manter em movimento? Pessoas que já estão inseridas em programas de exercício físico, para atletas e modalidades individuais, coletivas, para dançarinos, para nadadores, para, enfim, uma quantidade infinita de possíveis praticantes de exercício físico, a primeira recomendação é, a primeira coisa que você tem que ter dentro de casa é um profissional de educação física. Atualmente, existem várias possibilidades para se trabalhar remotamente, né, então, caso o profissional que esteja atuando com você ainda não tenha se mobilizado para adotar outras alternativas para que você continue dentro desse programa específico de exercício físico, né, considerando o volume e intensidade, considerando exatamente o estágio que você está dentro daquela periodização, busque outro profissional que possa te auxiliar nesse processo, ok? As possibilidades de dentro de casa são variadas, né, o profissional provavelmente vai utilizar da sua criatividade, né, utilizando o peso corporal, por exemplo, elásticos, escadas, cadeira, sofá, né, cabos de vassoura, a gente pode confeccionar um material, né, com galão de água, enfim, é uma possibilidade imensa que se tem de fazer. Os exercícios de deslocamento, geralmente realizados em espaços maiores, né, eles podem ser adaptados para serem feitos em espaços mais reduzidos, como corrida estacionária, polichinelo, enfim, tem um escalador, tem uma série de exercícios também de característica aeróbica que podem ser feitas em espaços menores. E agora, professora Tatiana, para alguém que é mais sedentário, como é que esse ambiente de casa pode eventualmente até incentivar essas pessoas a começar a se movimentar? As pessoas que são mais sedentárias, né, que não têm o hábito de praticar atividade física, não desanima não, tá? É muito importante, é louvável que nesse momento você esteja se preocupando com a sua saúde, né, O ambiente de casa, ele é mais favorável até às pessoas que estão iniciando, né, a prática do exercício físico do que propriamente para atletas, né, ou praticantes mais avançados, então esse é o momento. Então comece pelas pequenas atividades. Ao invés de subir pelo elevador, vá pela escada, né, participe das atividades de limpeza da casa, por exemplo, das atividades domésticas, né, Faça brincadeiras com as crianças da casa, com os animais de estimação, procure não estar parado, porque o corpo é feito para estar em movimento. Caso você queira se engajar em um programa de atividade física, né, no programa de exercício físico, procure um profissional de educação física, porque ele vai planejar de acordo com as suas condições, com as suas necessidades, ok? Andando de uma maneira gradativa no sentido do objetivo que você vai seguir.